Fiz-me fazer like nesta foto. No Facebook, muita gente adiciona pessoas que não conhecem de lado nenhum. E por isso, eu decidi fazer esta pequena brincadeira. Eu sou o Ricardo Cardoso e hoje, vou ser o Facebook Stalker. Eu vou continuar a seguir a se transformar. Continua, bom trabalho. Tchau, tchau. Ricardo. Você é o Ricardo? Ricardo o quê? Ricardo o que é? Ricardo o doce. Eu sou o que? Sim, o que? Ricardo o doce. Sim. Vamos ver agora. Do face. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Já aqui o Light. Eu disse uma classe. Tudo bem. Gosto bem das tuas fotos na face. Tá, e depois sentaste-me lá com um amigo. E tá, eu tenho que curtir de boa. Tá-te bem. Obrigado. Um abraço, tchau. Tudo bem. Oi. Oi. Não, 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 não. Eu sou o Ricardo. Ricardo o doce. Olá. Tchau. 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 E depois vou continuar lá, subir likes nas tuas fotos. Tá bem? Ok. Tchau. Tchau. E diz o que é tu face? E eu ver as tuas fotos. Você não sabe as tuas fotos no Facebook? Já que há dias de dois lados, onde é que andas, vou à procura, é isso. Mas não está acontecendo alguma coisa, já? Sou teu amigo no Facebook. Eu deixo noite. Estava no tipo na net, estás vendo? Estava lá e vou à procura de pessoas. Depois deixo noite, não tínhamos nada incomum, mas eu deixo noite. E tu aceitaste e lá no meu feed, notícias, vejo as tuas fotos e as tuas informações. E tu pões lá as cenas e eu faço like e tu não estás a gozar comigo. É teu amigo do Facebook, Ricardo. O que é que é que é? Eu não vou com nenhum Ricardo, o único Ricardo que fala é Xibanga. Não, eu não sou Xibanga. Pois, eu sei que ele é do Xibanga, o Xibanga é da minha coisa. Eu adicionei, tipo, eu adicionei algumas coisas, talvez. Se teu amigo no Facebook, mas tipo, não vê o teu nome, nada disso, só se interagir pelas fotos. É, não sei qual é a cena. Estás vengado com amigos? Estou numa cena. Esperanto. Já éramos amigos. Já éramos amigos. Sim, eu adicionei, não foi? Tu adicionei, aceitaste? Ai, eu se calhar deve estar com os uniques a subir no meu bairro. E a vez que a gente está com os uniques a subir no meu bairro. Não sou eu. Hum? Não, não. Estás a ver por causa da lãs? Não, 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 não. Por causa do cartelho. Eu adicionei muita gente, eu tenho 3 mil amigos. 3 mil amigos, amiguinhos, amiguinhos. Na vida real não tenho ninguém. Mas tipo, no Facebook tenho o BF. Tchau. Tchau, Ricardo. Eu acho que agora nunca mais ninguém vai me aceitar no Facebook. Queria agradecer ao Ruben Rosa pela ajuda que me deu neste vídeo. Obrigado Ruben. Se quiserem me ajudar a divulgar o vídeo, clique em gosto. Partirem entre os vossos amigos, principalmente aqueles que adicionam pessoas no Facebook. que não conhecem lado nenhum. E é isso. Até à próxima.